Quem já pisou, santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória.